O que é o cinema durante uma pandemia? Pandemia é tudo, né? É o mundo, é todo mundo. É uma experiência que me leva a pensar, por exemplo, que ela é até mais forte do que o 11 de setembro. É mais forte porque é todo mundo mesmo. Ela nos coloca a todos numa situação de perigo, numa situação de isolamento, ou quem não está em isolamento está lidando com a necessidade de isolamento ou está negando a necessidade de isolamento. O isolamento, ele, de alguma forma, nos une, nos organiza. Uma imagem desse momento, que para mim foi muito marcante logo no início do contágio, foi uma imagem de uma grande avenida, numa cidade da China, que acho que é Wuhan. Uma grande avenida, vista do alto, completamente vazia. A China é um dos países mais populosos do mundo. Então, onde estavam aquelas pessoas que não estão na rua? Estavam dentro das suas casas? E o que está acontecendo dentro das suas casas? Essa é uma grande curiosidade que eu tenho. Talvez, se eu fosse fazer um filme agora, esse filme falaria desse momento de isolamento e, ao mesmo tempo, de confinamento, de muita gente dentro de um mesmo lugar, em algumas situações, ou não. Eu, aqui, que tenho uma casa que é relativamente grande, tenho um espaço, poucas pessoas. O que acontece dentro das casas? E quando as pessoas saem, o que elas veem? Eu conversei com pessoas de muitos lugares, amigos que eu tenho em vários lugares. E alguns aterrorizados não saíam nem para comprar comida. Outros não queriam nem entrar na internet, que é uma janela para o mundo. E que nos traz uma outra imagem, ou, pelo menos, me traz uma outra imagem que é muito importante, que são pessoas que eu conheço de várias comunidades, de vários movimentos sociais, que documentam a distribuição de alimento, a distribuição de ajuda. Então, por outro lado, eu vejo isso também. Essa é uma imagem muito marcante. E é um documento dessa época, a solidariedade. Ao mesmo tempo, também, a gente vê o nosso presidente, em meio a uma pandemia, convocando aglomerações. Quase que dá para ver aquelas gotículas de perdigotos se espalhando pelas pessoas e colando nelas. Seria uma animação, um filme de terror, das pessoas que espalham o vírus deliberadamente, cruelmente. Então, acho que são muitas imagens que a gente pode produzir ou imaginar na pandemia, mas, principalmente, eu tenho certeza de que o audiovisual vai ser antes ou depois da pandemia. não só porque o nosso imaginário está completamente contaminado por essa experiência e é normal. Uma guerra, por exemplo, marca toda uma geração e marca a produção cultural de toda uma geração, mas também porque a nossa dificuldade de acesso é outra. A gente não vai agora a show, a cinema, a situações de desfrute, de fruição, de arte, de cultura que impliquem em aglomerações. E, por outro lado, eu, pelo menos, agora eu vejo qualquer imagem, qualquer filme de quatro, cinco meses atrás, as pessoas juntas, conversando, já falam nossa, que chocante a proximidade dessas pessoas. Então, como vai ser também o nosso afeto a partir daí, né? Como é que você vai abraçar, beijar alguém? Como vai ser esse momento pós-pandemia? Isso também vai nos trazer novas imagens, novas sensações, novas produções. É um futuro que se abre. Obrigado.